Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um react de BN Drive, onde carros são jogados contra personagens de filmes, desenhos e jogos, e nisso são totalmente destruídos. Pra começar esse react maneirão, temos aí um super bosão escolar descendo uma rampa gigantesca. Já consigo ver um macacão ali? Já consigo ver um macaco? Será que é um macaco? Temos um macaco, o que é isso mano? Um fogo? Olha isso, um fogão? Caraca, pegou fogo no busão escolar. Olha esse monster truck, olha o Patrick. Ih, tomou. Olha, caraca velho. Beleza, temos um macaco e temos o forno. Vai dar no macaco, vai dar no forno ou vai passar. Olha, tem uma cabeça. Olha que legal. Um ovo com a boca aberta. Um ovo com a boca gigantesca. Mano, temos uma caixinha de leite. Caraca, se destruiu na caixinha de leite, cara. Olha, temos Coca-Cola zero, Coca-Cola normal. Mano, aquele macacão ali deve dar um belo do estrago, hein? Acelerou. Não esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Passou o macaco, passou o forno, passou o ovo de boca aberta. Quem é que vai dar de novo no leite? Pulou a rampa e se moeu tudo. Olha, tem um Bob Esponja no final. Mano, tem um Bob Esponja no final de tudo. Que isso? Monster Truck da Hot Wheels, cheio de astronauta em cima. Eles estão bem de boa. Eles estão achando que não vai dar em nada, mas com certeza. Quem vê que vai dar bem na cabeça do macaco? Na mão do macaco? Não, cara. Acelerar-se mais. Bateu no forno e se destruiu tudo, cara. Forno não, né? No fogãozão. Que isso, mano? Um montão de pista? É uma pista da Hot Wheels. Que massa! Olha essa pista da Hot Wheels. E pelo jeito tem um monte de personagem, maneirão. Temos o Azubabão, temos o Cocô, temos morcegos. Caraca, tem um Jacarezão. Tem o Bebê Robô. Nossa, tem um peixe, tem um humano. Caraca, lotado de personagem maneirão, hein? Ó, essa rampa tá muito mais massa que a primeira. Mais um Monster Truck. Esse daqui vai ser o vídeo dos Monster Truck, cara. Lotado, lotado. Então, o primeiro personagem é de um jogo. É do Rainbow Friends. E é o Azubabão. Depois temos o Cocô. Nossa, deu no Azubabão. Cocô, morcego, jacaré, tubarão branco, peixe esquisitão. Temos um Zubizão. Tá cheio de personagem maneirão. Vamos ver qual carro vai conseguir chegar mais longe, mano. Próximo carro, Ambulância de São Francisco. Vamos lá, Ambulância. Eu falo, ó, toda vez que o carro sair, eu vou chutar onde ele vai chegar. Eu falo que a Ambulância vai bater no Cocô. Que é o segundo desafio, o segundo obstáculo. Quer ver? Ah, não vai dar no braço do Azubabão. Nossa, mas bateu no Cocô, né? Errei. Tem que ser o primeiro alvo. Acertou no Azubabão. Agora, carro da Coca-Cola. Eu falo que ele vai bater... Lá no final, deixa eu ver. Vai chegar lá no último, lá naquele peixe. Desviou. E é muito longe. Deu direto no jacaré. Nossa, ficou tudo destruído, cara. A física de destruição desse jogo é muito boa. Que carro esquisito é esse? Onde é que você tá andando na rua e você vê um carrinho besta desse, mano? Esse, deixa eu ver. E vai capotar antes. Vai dar no Azubabão. Vai dar no Azubabão, mano. Olha aqui. Caraca, velho. Deu no Azubabão e parou no meio das pernas do Cocô. Mais uma ambulância. Na verdade, agora parece um bombeiro, né? Fire. Pulou a super ambulância dos bombeiros. Nossa, vai chegar. Vai chegar no peixe. Vai... Nossa, direto. Direto. Olha, cara. Direto na boca do peixe. Mano, que isso? Um caminhão do exército da revolução de zumbis? Não parece que tudo sangue de zumbi, mano? Que legal, hein? Caminhão do exército. Esse é forte, hein? Vamos ver se ele vai conseguir sobreviver, mano. Vamos ver o quão vai destruir esse caminhão do exército. E ele destruiu tudo. Caraca, eu achei que ele era muito mais forte. É fraquinho, fraquinho, fraquinho. Próxima pista. Começando novamente com o Monster Truck. Com os astronautas em cima. Já tem amiguinho ali do Round 6. Vamos ver o tamanho dessa rampa, mano. Ó, já deu pra ver que tem os cabeça de ovo. E tem um Minion. Nossa, e tem o Minion do mal. Olha, passou. Nossa, que isso? Olha, tem um emoji chorando. E não deu em nada. Nossa, cara. O primeiro carro foi mal demais. Caiu na pista pra fora, velho. Que isso, cara? Mandou mal, hein? Mais um Monster Truck. Agora, o Monster Truck dos Estados Unidos. Acelerou. Mano, podia dar bem no meio da boca do Minion, né? Ia ser uma massa. Acelerou. Ih, mano. Vai dar. Quase, cara. Deu bem no dente do cabeça de ovo. Nossa, olha o tamanho desse caminhão. Caraca, o caminhão tá transportando um avião? Será? Cara, eu acho que o caminhão tá transportando um avião. Essa é nova. Vamos ver. Ai, que lerdo, mano. Acelera. Cara, será que tem um avião dentro do caminhão gigantesco? Cara, não se esqueça. Deixa o like, se inscreve no canal. Bora bater a meta de 2 mil likes e bora lá. Porque esse caminhão é lerdo, mas vai imitar. Passou. Vai se destruir? Não. Ah, não, cara. Ai, que fácil. Ah, tinha um carro dentro, né? Pelo jeito. Não tinha um avião, não. Nossa, destruiu tudo, mas não fez o que eu queria, né? Bateu muito fraco. Esse caminhão... Nossa. Cara, esse Monster Truck é o mais massa de todos. Cara, esse é o mais personalizado. O mais legal que tem. Vamos lá, mano. Honre a tua mitagem. Vai lá e rebenta tudo. Acelerou. Virou. Deu direto no cabeça de ovo. Como é cabeça de batata? É cabeça de ovo, né? Mano, eles não conseguem bater no Minion lá. Eles toda vez batem nesse cabeça de ovo. Próxima rampa. Temos dois motoristas e num carro que parece um táxi. E o que que temos? Ah, temos um... Que isso, mano? Um ET que fica tirando a cabeça e dando mortal. Olha, tem o Demogoro. Vai dar no meio. Nossa, deu no meio do Demogorgon com o corpo de Minecraft. Mano, mitou, hein? Esse deu certinho no alvo. Olha que legal o ETzão que fica tirando o mortal, mano. Nossa, mas deu direto no Demogorgon e mitou, hein? Acelerou. Tenta passar e vamos no ET esqueleto. Olha que legal. Ih, deu. Passou, tem o Chica ali. Olha isso, mano. Câmera lenta. Ó, mas chegou mais longe que o outro, hein? Olha ali, Pepsi, Coca, Red Bull. Mano, cheio de coisa, cara. Que legal. Ó, dobrou, foi tudo. Olha, tem até o Hug Young ali. Próximo carro. Olha só que esse carro é amarelão. Que massa. Passou no meio do sol e acelerou. Será que ele vai dar no meio do Demogorgon? Cara, eu queria que ele batesse no esqueletão ET. Não vai perder. O que é isso? Perdeu a direção. Bateu no Demogorgon. Virou sucata. Se bater no Demogorgon, vira sucata, mano. Mano, ônibus tunado. Lotado de gente. Caraca, mano, que legal. Nunca vi isso. O ônibus tá lotado, cara. Não tem espaço pra mais ninguém. Tem turbo. Acelerou. Vai lá, mano. Passou o Demogorgon. E vai tombar. Nossa, vai voar gente pra todo lado. Mano. Que isso, cara. Foi até o Itch a coisa. Mano do céu. Bora pra próxima rampa. Próxima rampa. Mais um Monster Truck. E temos o Huggy Huggy e o Carinha Vestido de Galinha. E a rampa das privadas, cara. Essa rampa já é bem conhecida. E sempre temos personagens dançando em cima da privada, cara. Isso é muito doidão. Ó, e tem o tubarão. Tem um barco afundado. Tem um bebê. Tem a mão com uma boca gigantesca. E deu direto no navio e no tubarão. Mais um carro. Agora esse tunadão. Mano, o bom dos carros tunados é que eles vão longe pra caramba. Talvez acerte ali no alvo, ó. Mas eu quero que ele acerte no bebê, ó. No bebê dançante. Bora lá, amigão. Acelerou. Na mão. Vai dar na mão, na boca. Quase, cara. Quase caiu dentro da mão, boca. Mais uma rampa de frentona. Olha, olha o mundo do Ben & Drive. Que legal, cara. Carrinho da polícia com dois policiais. Acelerou. Vamos ver os personagens. Que isso, mano? Olha. Nossa, o Minion do Mal acertou. Direto do lado da boca do Minion do Mal. Ele tava sentado em cima de um pote de pipoca. E bugou tudo e voltou no começo, mano. Olha a altura dessa rampa. Que legal. Olha, parece que um monstro lá. Ele muda de skin. Ele fica preto e vira o Homem-Aranha. Que legal. Direto no pote de pipoca. Olha a bomba. Olha o cocô. E olha o tubarão. E tem até o carrinho do carro, mano. Que legal. Vai dar direto no tubarão. Direto na boca do tubarão. Caio. Próxima rampa. Mano. Olha que rampa louca, cara. Pulou. Olha isso. Que louco. Ó, o Mímico. Direto na língua. Cara, que rampa diferente. É uma linha reta. Ele tem uma rampinha. E olha isso, cara. Diferente, hein, mano. Ó, de novo. Deu bem na boca do Mímico. Acelera, cara. Com tudo. No chifre. Vai dar no chifre. Direto. Olha, essa é boa. Direto no chifre. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aí embaixo nos comentários. Personagens doidões. Personagens doidões. Porque, mano, esses são os personagens mais doidões que eu já vi nesse jogo. Olha que carro rápido. Acelera, mano. Dá na boca da cobra carnívora. Não é cobra carnívora. É uma planta carnívora. Nossa, direto nos dentes. É uma planta carnívora, né, cara? É um homem com cabeça de planta carnívora. Outro homem com cabeça de... Sei lá que bicho que é esse, mano. E um Mímico, cara. Ó o tamanho dos dentes deles, cara. Direto no oceano. Busão tunado. O meu carro preferido nesse jogo. Não é o meu maneirão, mas é um dos meus preferidos. Nossa. Que rampa loucona, cara. Que rampa loucona. Mais um carro. Galera. Seguinte. Ó. Se você gostou deste vídeo maneirão. Se você curte Beyond Drive. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater a meta de 3 mil likes. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.